E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Vizalzinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio da nova série, sorte no PVP, eu tô aqui com o Poké! Oi, eu sou o lixo, mais lixo do lixo! Boa galera, achei meu lixo do lixão do lixinho, boa! Eu tenho lixo do lixo, eu tenho o canal lixo junto com o senhor lixo! Boa, somos lixos galera, brincadeira galera, tô aqui com o Poké, oi Poké! Olha lá Pedro, meu nome é Poké! Boa galera, seguinte, pra quem não sabe como se é uma série, sorte no PVP, é uma série que basicamente vai ter um pack de luck block, Os itens que vem a gente vai tirar um PVP no final, porém como todos episódios, a gente usa uma espada diferente, uma adaga, sei lá, algo pra bater que é diferente e hoje mano, que sabe o que a gente vai usar Poké? O que Pedro? Uma espada de cristal mano! Sério? Sério galera, ela é muito bonita! Oi? Isso é diferente cara! É então, é o nome dela, a espada cristalina, mano, ela é muito bonitinha galera! Você foi um mito cara, você conseguiu achar um mod disso! Sim! Bom galera, se você gosta da série, sorte no PVP, deixa o like no vídeo que é bem importante pra que ela continue, e lembrando que o Poké não vai usar unlucky potion, e não pode pegar espadas, coisas diferentes pra bater no PVP, tá? Só a espada de hoje! Beleza? Se eu quiser! Não, se você quiser você tá fora das regras irmão, desculpa aí parça! E aí o que que acontece se eu tiver fora das regras? Você vai apanhar de mim, vai, vai na sua coisa ali de participante! E eu sou, eu não sou participante, eu sou o Poké! Caraca, eu não peguei o lucky block velho, eu sou muito burro o Poké! Nossa senhora, eu já comecei bem! Sério? Sim, óbvio, demais! Deixa eu abrir então galera, vamo que vamo galera, vamo que vamo ganhar do Poké! Opa! Você ouviu esse raio? Eu ouvi, infelizmente eu ouvi, mas pode ser um creeper né? Não sei... Eu posso... O que que você acha que é? Olha, eu quero muito que seja um creeper, sabe? Nossa senhora! Ai, ai, ai! Bom, tô vivo! Eu quero muito que seja um creeper! Querer não é poder, Pedro! Mas o meu querer vai se tornar real! A dificuldade de dificultizar! Não, dá você parça! Uuuuh! Escutou esse raio? Escuta aí! Era um creeper! Não amigo! Não era creeper e infelizmente você vai perder! Não, não vou! MOOOOOO! Que foi? MOOOOOO! Nossa Pedro! Para com isso! Eu odeio mano, quando eu quero que eu venha! Não! Olha, veio a bebida ao sorte aqui! Nossa, escuta o barulho! Vai, Pedro! Nossa! Eu vi mano! Caraca galera! Eu quero estar com muita sorte, ver! Ferrou! Você tem que abrir outros? Não vou te falar! Não é da sua conta! Não tem não! Não é da sua conta, meu amigo! Você é ruim hein, Pedro! Vamos ver então o que vai ganhar! Você está se achando muito hein, parça! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ô Gil, você está se achando muito, Poki! Cara, foi mal! Eu não me acho, eu sou! Caraca hein! Ô Poki, existe algum comando no Minecraft que o seu digitais comando limpa o chão? Não! Só ela com o plug! Nossa, que droga! Meu Deus mano, você ferrou aqui velho! Nasceu os bichos de vida lá! Bem feito! Tá, calma! Nossa, look village! Ou! 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 Boa, isso aqui é importante! Galera, se vir maçã... Boa, 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 mano! Estou dando muita sorte! Por quê? Está vindo muitas coisas boas para mim! Puts, pena que eu não posso dizer o mesmo! Eu sei que você não pode... Ah, ferrou! Sabe por que eu não posso dizer o mesmo? Porque não está vindo item bom aqui, Poki! Eu sei que... Ah, sério? Por isso, pensei que não era por causa disso! Ah, sim! Desculpa, então, se eu enganei essa pesquisa versus vivas! Não, 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 não! Sai, creeper! Tomara que seu creeper exploda! Eu estou com a espada de cristal na mão, não pode usar! Ah, mano! Olha o cara, está pegando diamante, velho! Sério? Sim. Mano, ferrou, galera! Sinto, Pedro, mas você já sabe que perdeu, né? Eu nunca vou desistir, Poki! Mano, eu tenho muito diamante! Sério? E eu tenho muito esmerado, vou transformar mais Lucky Block em sorte! Transforma aí, parça! Relaxa, então! Posso? Eu vou pegar uma Carleton Tape e um Game Mode! Não! Não sei, pode chegar! Só não rouba, Poki! Já roubei, já, né? Putz, olha lá, galera! Estou zoando, não roubei, não! Calma! Opa! Deus me deu mais uma sorte! Galera, eu ia dizer que eu não sou mais amigo do Pedro! Sério? Sabe isso, mano! Mano, eu preciso muito, velho, de item, velho! Não estou brincando, não, 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 não! Você é do aqui, o Block da Sorte! Nossa! Nossa, velho! Olha o que aconteceu aqui, mano! Eu desastrei o negócio aqui, Poki! Meu Deus, calma! Mano, que raiva! Boa, Lucky Block 100%! Ah! Putz, eu não estou puto, mano! Olha aí! 100%! Bugou! A merda do meu spawn point, galera! Calma aí! Já passou a chance do Lucky Block 100%, Pedro! Você abriu todos? Nossa, Lucky Potion! Putz, Guilherme! Meu Deus! É Lucky Block da Sorte mesmo! Caraca, velho! É diamante, pelo menos isso! Aleluia, diamante! Ah, não vale a Lucky Potion! Droga! Calma! Diamante! Parabéns! Acabou de pegar uma coisa que eu mais tenho no jogo! Beleza, então, mano! Sabe que relaxa! O jogo vira, viu? Não, não vira, não! Vira! Coisas boas não virão! Virão! Calma! Mano, por favor, velho! Vem aí, tem que... Melhora! Vai, diamante! 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 TNT, velho! 38 diamantes! Droga, velho! Vai, vai, vai! Mais um poço! Batata! Mano, por que que eu quero batata? Só falta um diamante! O Boga é mó forte, velho! Meu Deus! Calma! Nossa, mano... Ah, não pode usar a espada! Não pode! Caraca! Sai, creeper! Não! Ai! Nossa, Manluck! Ah, não pode, né? Deixa eu ver... Não, Manluck não! Calma! Boa, boa, boa! Tenho minha chance ainda, galera! É, dane-se! Poké! Eu não sei se eu vou ganhar de você, tá ligado? Eu não sei, eu não sei! As Lucky Blocks? Quê? Eu nem morri ainda! Nossa, o cara tá com maior sorte, velho! Meu Deus! Mas, galera, é o seguinte, mano! Eu já abri todas as minhas Lucky Blocks e você, mano! Não, não! Falta 20! 20! Então é o seguinte! A gente vai abrir aqui todas as Lucky Blocks, esperar o Poké abrir! E eu já volto com vocês pra gente se equipar e tirar o nosso PVP final, beleza? Então já vai comentando aí quem que vocês acham que vai ganhar! Ou eu, ou o Poké, beleza? É, vamos ver então, mano! E é nóis, galera! Já vai deixando o seu like no vídeo aí! E vamos que vamos pro PVP final! Fui! Beleza, galera! Tão pronto aqui pra tirar o nosso PVP final! E vamos que vamos então, Poké! Tá preparado, mano? Cara, é claro que eu estou! Mano, eu tô muito fraco, velho! Olha isso! Minha armadura tá muito fraca! Mano, eu tô muito fraco! Eu tô muito bom! Então vai, né? Melhor de 3, galera! Vamos que vamos então! Vai, Poké! Vamos se equipar, né, velho? Tomar nossos itens! Então vai! Seja o que Deus quiser, galera! 3! 3, 2, 1, e valendo! Meu Deus! Caraca! Nossa, tá doendo! Tá doendo, senhor? Tá! E no C? Tá! Tá doendo muito! Caraca, essa daqui é poxa forte, hein? É! Droga! Ele tem arco! Filho da mãe! Calma, né? Vamos ver então! Vem, vem, vem! Vamos deixar você pegando fogo pra queimar a sua armadura! Funciona mesmo com o Fire Resistência? Óbvio! Ah, ferrou! Matei! Boa! Primeiro eu ganhei! Primeiro eu ganhei! Galera, se eu ganhar mais uma, já era! Eu tô qualificado pra vitória! Win! Vai! Agora ferrou! Agora eu vou usar tudo que eu tenho! Eu também! Que eu não tenho, né? 3, 2, 1, e... Vamos! Nossa! Uh! Como assim? Yeah! Como você conseguiu vencer, mano? Eu tava com instante de 4! Sério? Sério! Quanto por cento? Era... Não sei! Só sei que era instante de 4! Tô muito forte! Nossa, mano! Muito forte! Caraca, velho! Valei, boy! Que o jogo ia virar a parceira! Olha isso! Consegui te matar só agora! Ainda tem mais uma Lucky Potion! Vai! Eu também tenho! Toma a sua aí! A última! Já ganhei, galera! Já ganhei! Pela lei, já ganhei! Vai, Poker! Vai! 3, 2, 1, e... Let's go! Agora você... Nossa! Você tomou a errada, viu, Fer? Aquela hora! Tomei não! Olha! Nossa! Nossa! 2 hits e você me mata! Vai, peraí! Deixa eu pegar um Full Dima aqui no criativo! E vamos tirar um PvP... Igual... De igual pra igual! Vai! Calma aí! Deixa eu vir aqui... E... Tô Full Dima! E dá Barra Kill aí! Barra Kill! É, você perdeu o efeito! Vai! Vou sem posição, sem nada! Só gente puro mesmo! Calma, travou! Aí, boa! Vem, dedão! Vai! 3, 2, 1... E valendo! Ah, não! Ai, eu vou morrer! O Poki encaixou uns combinhos em mim! Pera, pera! Não, 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 não! Filho da mãe! Não, 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 não! Morri! Ah! Filho da mãe! Vai de novo! Vai! Calma, eu tô sem vida! Dá Barra Kill! Nossa! Ah, mano, eu buguei, mano! Merda de smalls! É sério! Vai! 3, 2, 1... Vamos! Olha o Poki! Por que você tá quietinho, Poki? Calma, que eu quase entraram! Falta um tapa, eu vou te matar! Fiquei com dois corações, caraca! Mas, galera, é o seguinte, mano, eu vou terminando o vídeo por aqui! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final, sério, velho! Se você assistiu o vídeo até o final, deixa o like e comente Poki Easy! Demorou! E é nóis! Mano, minhas redes sociais estão na descrição! Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, um page do canal! O canal do Poki também tá na descrição! E também temos o aplicativo do canal pra Android, vocês não perder nenhum vídeo, beleza? E também, o YouTube atualizou aí, botou um sininho do lado do botão inscrito, então ativem esse sininho aí pra quem for inscrito! E pra quem não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? E aí vocês não vão perder nenhum vídeo do canal, ok, Poki? O que você tem a dizer, mano? Galera! É? Sou bonito e gostoso! É, deve ser! Mas é nóis, galera! Falou uns, deixa o like e fui! Oi, mano, hoje é meu aniversário, mano, hoje é meu aniversário! Fui! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante! E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal, então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Minhas redes sociais estão aqui embaixo, deixa o like como eu disse e tchau!